A gente tá num ambiente que temos que ter mais cuidado sobre as coisas. E aí a gente só vai poder ficar livre e poder ter consciência se a gente tiver conhecimento. E eu acho que o conhecimento sai da humildade real, da parada. Pode crer. De falar assim, ó, me ensina, sacou? É isso mesmo. E eu falo pra todo mundo, preconceito, ninguém tira a minha cabeça, preconceito só existe ainda por falta de conhecimento. Porque quando você conhece a parada, você fala, carácolis, carácolis, que foda. Então, assim, eu conheço histórias incríveis, então eu acredito muito no que a gente defende, que é caveira, somos todos iguais, né? Que é uma coisa que eu falo muito, que o povo fala, por que vocês ficam tudo de preto, sei o que, pá, pá, pá. Falei, galera, caveira pra nós é o símbolo da igualdade, porque embaixo daqui, ó, somos todos iguais. E na moral, gente, é isso, sacou? Sermos. Então, é uma mensagem que no moto tem muito. E é um evento muito familiar. Então, a galera fica vendo aqueles barbudão, mancarado, tatuado, tal de preto. Passa a imagem da rapaziada bad boyzuna pesada. E aí, nos filmes também, o bandido, o vilãozão tá sempre na motoca. Então, assim, aí dá aquela coisa. Então, desmistificar isso é o paralelo que eu queria fazer com grafite. Foi desafiador, sabe? Hoje, eu percebo que muitos veem o motociclista como um símbolo, assim, da liberdade, sabe? De sentir a parada e tal, de um hobby, de um estilo de vida. E isso que nós fomos conquistando ao longo do tempo, poxa, gente, é gratificante demais eu saber que eu faço parte, sabe? De um pedacinho do contexto. De um pedacinho do contexto.